Escola Estadual Jardim Ipanema, cidade de Uberlândia. Olha só, chegamos na hora certa, Kevinson. Horário do lanche. Dois anos atrás, o programa Linha Dura veio para mostrar uma situação de tragédia envolvendo essa escola. Vândalos explodiram a cozinha que aqui existia. Usaram o botijão de gás e provocaram explosão. O programa Linha Dura ficou por meses a fim, um total de sete meses, cobrando providência das autoridades que deixavam crianças e adolescentes estudarem de qualquer maneira, expostos aos riscos e também tirando a condição de trabalho dos profissionais que aqui estão. Quando isso aqui ficou explodido, doeu o coração, né? Quando explodiram. Ficou muito feio, ficou muito caído. E agora? Agora está bonito, agora está bom. E o espaço, hein? Está espaçoso, está ótimo aqui. Maria José, você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há 12 anos também. O que trouxe a reportagem do Linha Dura aqui foi esta carta. É uma verdadeira carta de amor que nos foi escrita pela Núbia, Núbia Cristina. Ela é a mãe dos alunos Débora e do Pedro. Ela escreveu essa carta para a gente contando essa historinha. E ela pega e diz aqui na carta. A diretora desta escola é uma mulher de Deus, guerreira, nunca desiste de lutar. E aquilo que ela e sua equipe determina é conquistado. E a prova é esta nova escola que se transformou. A escola estadual Jardim Ipanema. E aqui ela ressalta o trabalho da comunidade, o seu trabalho de liderança. Hoje o coração está alegre. Muito alegre. Porque é uma conquista mesmo que a gente lutou, mas a gente confiou muito em Deus. Que Deus ia dar esse presente para nós. E Ele deu além daquilo que nós pedimos para Ele. Então eu estou muito satisfeita com a escola. Estou feliz porque foram anos de muita luta e dificuldade. Sem cantina, sem sala de professor. As salas de aula caindo. A gente corria o risco aqui do nosso pátio desmoronar. A gente ficava muito inseguro quando armavam a chuva. Porque nós tínhamos medo do pátio desmoronar na nossa cabeça, na cabeça dos meninos. Hoje não, pode armar a maior tempestade. Nós estamos tranquilos aqui. Amarildo, não foi só a cantina, só a estrutura da cozinha que foi reestruturada não. Dá uma olhada nas imagens das salas de aula. Olha só. Olha o pátio. Olha que bacana ficou tudo aqui.